Eu vou contar a história hoje do Leonardo. Leonardo era o menino que lutou muito para conquistar todos os seus brinquedos. E quando conquistou ficou muito feliz. Mas então veio a tristeza. O carrinho que ele comprou quebrou e não funcionou. O barquinho que ele comprou afundou e não corria. Eu acho que eram os olhos gordos dos amiguinhos que ele tinha na escola. Ou era mesmo porque ele era o sucessor do cupim. Será que o Leonardo é cupim ou será que ele tem o olho gordo dos amigos? Fala! Galera na área. Fala galera, galera na área. Beleza? O seguinte, mano. Triste. Estou triste, gente. Estou triste, estou decepcionado. Vocês sabem, mano, que eu gastei uma nota nesses novos brinquedos. Uma nota, não? Várias notas. Várias notas, muitas notas. Notas que valem 10 mil reais essas notas. Gente, é o seguinte, mano. No vídeo de hoje, eu quero falar pra vocês que os meus brinquedos que eu comprei, mano. Eu brinquei uma vez só e já estraguei, tá ligado? Eu não sei se estrago sozinho, se eu estraguei. Sozinho, não. Ou porque é o seguinte, mano, de verdade mesmo, esse aqui eu coloquei com as unidades dele e não andou. É. Esse aqui eu bati ali e depois ele não funcionou mais. O carrinho amarelo foi o que deu problema técnico. Esse aqui foi problema nosso mesmo. Esse aqui eu dei uma batida, rapaziada. Fui fazer um rampão ali, ó. Ele subiu ali, quebrou essa parte de trás e entortou essa peça aqui. E ele não funciona mais, tá ligado? Mano, você que não achou esse vídeo, coloca um pedacinho, acertou? Rapaziada, vocês viram o que eu fiz com essa lancha? Mano, essa lancha aqui é muito forte, muito rápida. Só que, mano, eu estraguei ela na primeira brincadeira, tá ligado? Eu ia andar com ele lá no lago hoje de tarde, só que como ela parou de funcionar, não deu certo. E eu vou levar agora no japonês. Vamos reclamar com ele. Vamos falar, o japonês sempre que não tem galantia. Toma a sua cor, porque não trabalha. Toma a sua cor, comprou porque quis, não tem galantia. Cai no chão, não tem mais galantia. Esse barco não era prova da água. Mano, você mancada, eu acho que o carrinho tinha que ter colocado na água e o barco na terra, mano. É, tem que fazer até ficar pra baixo. Aí, ó. Então, rapaziada, sem mais enrolação, eu vou levar lá no japonês. Eu também. E você também? Mano, eu vou falar pro japonês arrumar pra mim. Vamos ver se tem galantia. Vamos, tomara. E esse aqui, ó. Esse aí. O carrinho a gasolina, rapaziada. Eu percebi que ele é muito forte, mas ele fica com ar na dente da mangueira e ele tá falhando. Você que achou também o primeiro vídeo que eu gravei com esse carrinho, ele é muito forte, muito rápido, mas ele fica parando de funcionar. Então, eu não quero que ele pare de funcionar. Eu quero ligar ele e andar. Então, eu vou levar lá no japonês pra ele dar um jeito. Meu carrinho de drift também tá lá. Mandei arrumar. Tá pronto, então eu já vou buscar aquele carrinho lá. Véi, vamos partir lá e falar. Ó, japonês. Que negócio que é esse? Que negócio que é esse aí? Vai, com certeza. Vou pegar umas lojas suas lá no Japão. Você vai ver se eu não vou ficar milionário. Mano, vamos nessa. Ai, meus carrinhos, mano. Isso aqui eu não vou, tipo, não vai ser aquele brinquedo que eu vou abandonar no quarto depois que quebrou, não. Lógico que não. Isso aqui é um carro. Isso aqui custou uma titã. Custou. E esse aqui custou um horde. Custou. Hã? Faz isso, tudo junto. Leilão? Leilão. Mano, vamos levar tudo lá, rapaziada. Brunão. Bora, tô com você. Tá comigo que você tava lá? Vamos. E é isso aí, mano. Vamos ver se o japonês falar aqui não vai dar garantia. Ele vai ver se o japonês. O japonês que me aguarda. Deixa ele. Deixa ele falar que não tem garantia pra ele ver. É a garantia, sou eu. Ô, Gabi. Diga, meu rio. Você não queria brincar? Eu queria. Não tem mais garantia. Caiu no chão, perdeu a garantia? É a garantia, sou eu. E aí, o dia que eu fui buscar os brinquedos, ele pegou e falou assim, Nossa, esse é o carro dele? Eu falei, é. Aí ele, e ainda fica pedindo desconto. Eu falei, aham. Com certeza que eu pego desconto. Sou tonto. Filha da puta, eu sei. Por que eu não pago o preço certo? Meus amigos, mano. De verdade mesmo. Agora o bagulho é sério. O Camaro é deles ou não é? Por isso que eu não compro o Camaro. Porque eu não compro. Gostosinho. Importável. Dá pra ir até de mulherê tranquilo. De boa. Mano, já estamos chegando lá no japonês pra ver se tem garantia. Mano, nos nossos brinquedos. É aqui no centro de Londrina, rapaziada. Tomara que dê certo. Porque, mano, amanhã eu quero entrar no lago com o meu novo jet ski aquático. Mano, os moleques saindo do carro agora. Deu certo? Mano. Ah, minha carteira? Olha que fio. Deu. Bora nessa, rapaziada. Deu certinho. Vamos nessa, mano. É mesmo, né? É mesmo. Sabe aquele meme do caixão, japonês? Mas agora, segura aqui. Japonês, seu safado. Você vendeu coisa errada pra nós. Japonês, eu vou falar uma coisa. Tem garantia? Tem, opa. Japonês tem garantia? Caiu no chão, não quebra? Ah, não. Se cair, não tem garantia. Mas não caiu no chão, foi na água. Não caiu no chão. Caiu na água. Caiu no poquito. Um poquito de água, o carrito. Sabe o que eu pensei, japonês? Que o carrinho era pra andar na água e o marquim pra andar na terra. Não deu certo, não. Não. Ó, vamos. Não, não funciona. É que esse barco não é pra andar. Japonês, vamos falar, ó. É. Esse aqui, eu liguei ele. Ele ligou na hora. Bateu pegou. Só que ele afoga. Eu acelero ele. Ele morre, isso é verdade. Foi na hora que a gente tirou da caixa, deixamos esquentando cinco minutos. Ah, então você trouxe o caixão agora? Depois você deixou ele ligado, o aquecedor de vela, e acelerou, não? Não, um monte de vez, com uma hora. E tipo assim, na hora que aperta tudo o acelerador, ele... Foda. Aí, se você quiser dar um rolê depois, dá uma regulagem lá no controle. Esse aqui não quebrou, é só... Regulagem. É só regulagem. Eu andei uma vez só e aconteceu isso, eu nem quis ficar mexendo, tá ligado? Esse aqui, japonês. Esse aqui o bagulho... Mano. Meu amigo, ele pegou ele, eu não vou falar quem, o Thiago. Ele fez um rampão. E eu fui. Ele rampou com o carro. Com a lancha. Com a lancha. A gente tinha uma piscina, que tem um negocinho e tem outra piscina. Ele pulou assim, certinho. Nem capotou. E aí, ele não liga. Ó, quer ver? Eu vou mostrar pra você, ó. Eu já aprendi. O Léo ficou duas horas mexendo, tentando consertar. É, japonês. É, normal cheirar queimado aqui dentro, japonês. Não. Tá cheirando queimado? Não, cheirou não. É só água... Água molhada. Vapor. Ó, liga ele pra você ver. Os caras falaram que ia pegar o japonês na pancada e nem falou. É? Eles cansaram de ter a escada. Nem precisa trazer tudo isso. Não, nós lheimos. Ai, funcionou! Funcionou? Japonês, você tem a mão milagrosa. Não, não funcionou. É, não funcionou não. Tá vendo que ele tá pitando? Ele tá assim, ó. Ele tá como? Tá vendo? Ele tá, tipo, desse jeito que você tá vendo aí, ó. É, mas ele não tá ligando nada, né? É, então. Aí eu coloquei ele pra carregar. Aí ele não carregou. Eu trouxe até a bateria aqui pra você ver, ó. Não, mas a bateria tá carregada. Se você me mandou um vídeo lá, tá com 80% lá. Então é isso, japonês. Vou andar. O que você acha? Ele bateu um pouquinho na piscina. Pode ver um pouquinho no bico dele. Ele não tem mais na parte da frente. Mas ele tava funcionando. É? Aí depois ele não funcionou mais. É, eu acho que o que pode ter estragado é a umidade, né? Mas já? A umidade às vezes molhou alguma coisa, né? Não, molhou não. Não molhou não? Não. É só deixar no sol. É só deixar no sol. Agarrou, esqueci. É, às vezes quando você dá uma mexida aqui, liga, desliga e liga o controle, aí ele mexe o... É, mas na verdade o... É, o controle tem que deixar ligado, mas ele não tá mexendo nem o lame, né? É, então. Eu não sei o que aconteceu. E não é um negócio de slime, não é nada dele. É, não é. Você me mandou o Zidinho falando lá. Aham. Eu tentei mexer, não mexeu, nem virava pros lados. Eu sei porque quando eu liguei ele a primeira vez, ele mexia. Aí eu fui mexer depois. Mas você andou um pouco. Andei, andei. Andei na piscina, mas na hora que eu for jogar ele no lago... Aí parou. Ele já não andava mais. Ele já não andava mais. Já não andava mais. Então deixa a lancha, que a lancha eu acho que vai ter que dar uma examinada aqui. A lancha tem galantinha? Tem, opa. A lancha vai passar por cirurgia. E o carrinho? Ah, aqui é mais eletrônica, né? O outro carrinho tá pronto. Tá pronto? O outro carrinho. Não acredito. O drift tá pronto. O drift tá pronto, né? O drift vai levar ele. O drift aquático agora. A água não aguenta nada. Então bora aí, então eu vou deixar esse aqui pra você ver o que aconteceu. E esse também. E esse também. Amanhã voltamos. Esse aqui, eu não sei se tá certo. Essa parte tá desse jeito aqui, porque, né? Deu uma puladinha assim. Aí, ó. Aqui deu uma soltada, ó. Tá vendo? Tá do lugar, né? Tá vendo? Tá fazendo um joguinho? É. Aí ali entra água aqui, né? É. Entra? Entra. Tem que dar uma vedada aí, né? É, então... Deixa funcionando pra nós japonês. É com você mesmo, japonês. O pai! Compra pra mim? Não! Na volta a gente compra. Quando a gente voltar amanhã a gente compra. Camaro, eu não quero. Na volta de amanhã. O japonês vai... Vai, né? Eu vou comprar na panela, hein? Japonês, pega que a gente drift pra nós. É, o japonês. Deixa isso aqui, já. O japonês, mas... O japonês, peraí. Esse aqui você falou que só tinha um? Que aí... Safado! Você falou que tinha um, não ia fazer baratinho. Esse aqui que só tinha um. Ah, não sei. Parece que você comprou um desse e tem outro mesmo, igualzinho. É, é. Esse aí é bom. Você compra mais um. Esse aqui eu vou, rapaziada. Eu tenho igualzinho esse aqui, ó. Compra mais um pra tirar. Vamos ver se ele não vai... Olha o desquizinho. Olha o body kit. Vamos ver se tá funcionando. Ah, você joga na minha. Esse aqui é só bom ou japonês? Joga na minha. Vamos ali fora, então. Vamos ver se tá bom. Se liga, japonês. Esse aqui é um sacanato mesmo. Porque eu já aprendi, já. Esse aqui é um sacanato mesmo. Ai, meu Deus. Olha aí. Deixa eu falar aqui. Nossa, eu quero ir lá na fora. Leandro, cuidado pra não cair lá embaixo. Não, não vai daí, não. É, moleque. Olha o desquizinho. Olha o desquizinho, olha o desquizinho. Tchau, o desquizinho. Olha o desquizinho. Nossa, eu duvido se faz essa curva. Faz essa curva? É. Vamos lá, eu vou fazer pra cá, então. Se liga, Bruno. Olha o desquizinho. O desquizinho. Jogou pra cá. Jogou pra cá. Ah, rodou, rodou. Desquizinho. Rodou. Agora vem, Bruno. Agora vem, Bruno. Não, mas que é prazer. Vai, mamarito. Ô, japonês. Saiu um preguinho, japonês. Saiu um pedacinho aqui. Ai, já estraguei de novo. Mentira. Japonês. Ô, japonês, eu já testei. Tem garantia? Japonês, deixa esse também. Ó, esse aqui vai ficar de novo, japonês. Nossa, essa pecinha caiu. Ih, essa é a pecinha que tinha feito a gambiarra mesmo. Então brinca com o carrito. Eu falei que eu não tinha original, esse aqui. Original? Cola com o Superbond. Cola, não aguenta, hein. Vamos ver o outro. Tá vendo? Os brinquedos comigo, japonês. Eu não sei o que acontece. É nem brinco muito, eles já estragam. É, não, mas esse daí, tinha que trocar e colocar outro original, né? Original? É. E esse aí não era? Não, é que eu fiz gambiarra. É, só pra dar aquela... É, só pra dar aquela... Esse aqui eu acho que é a vela que estragou, hein. A vela? É, você lembra que eu te falei que não pode deixar muito tempo no diabo? Eu falei pra vocês, não pode deixar muito tempo vela ligada. Eu tenho que pegar mais dinheiro. Porque a vela destempera. Porque a nele deu, né? Aí o motorzinho não aguenta. E quantos que é uma vela? Não, é de graça, garantia, cobre. É bom você ter umas velas de reserva também. Nossa. Tá vendo aqui o filamento dela fica meio escuro? Hum. Mas eu peguei uma vez, Leandro, e parou? É, então. Às vezes você deixar muito tempo... Hum, não, não é bom o negócio de grêmio, quase. O outro tempo ligado, vamos testar aqui já depois. Muito tempo ligado. Eu queria muito tempo ligado, ele não ficou... É, ele ficou muito tempo desligado. Vamos lá na garagem, lá a gente testa. Isso, é isso que eu quero. Algumas coisas, o brinquedo... Na garagem também tem um laguinho pra testar o barco? Não, não tem laguinho. Ah, então tá bom. Mas eu não, os brinquedos... Mano, eu juro, eu pego, testo, quebro. Não, não é possível. É a lei da vida. Mano, mas não é possível. É o lar do Gassi. Você viu o que eu fiz? Lógico que eu fiz, um drift. Não, mano, eu nem bati. Mas pense pelo lado do bom, você fez um drift maluco. Você viu, né? Nossa, é hermoso. Valeu a pena a quebrada. Aí vai ter que colocar um eixo original ali. É, quebrou o... O barquinho. O controle de tração. É, o eixo quebrou. Vamos ver se vai ligar esse aqui. Esse aqui, meus amigos tentaram tudo fazer funcionar. E mexeu tudo de novo, japonês. Aqui tá certo. É, tá top, né? Eu sabia que eles lá, eu sabia o que tava fazendo. Rapaziada, vamos testar o carrinho de gasolina, o Corvette. Pô, esse Corvette aí, sabe que eu vou transformar ele? É. Num Jaguar F-Type. Vamos descer lá embaixo? Vamos, vamos, vamos lá, rapaziada. Ô, vamos descer lá embaixo. Vamos lá. Rapaziada, sabe o que a gente vai fazer aqui no estacionamento? Bredo. Não, o Jackson, amigo japonês, vai dar um pau em nós agora. Ainda tá dando muito trabalho. Tchau, amigo. Não, se ele conseguir fazer, pegar normalzinho... Não, nós é o cabaço daí, né? Você deu aquela assoprada aqui pra... Assoprei, puxei, engoli gasolina. Olha lá. É isso que tá fazendo. É isso. Arrumou? Aí, cheia, japonês. O que você fez aí? Que coisa que tava muito fechada. Ah! E agora, tô top? Aí, cheia, japonês. Gostei de ver, hein? Acho que aí deu, hein? Eu acho que agora deu. Vou voltar pelo menos com o brinquedo pra casa. Eu, eu, que loco? É, eu, eu sei que o que o loco. Coloca a bolinha em cima, então. Vamos ver se vai dar certo. Bater no carro, nem vou pagar. Sim, já? Pode ir, já valeu. Ah, porra! Não, não. É, eu, 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 eu. Não, não. Já vem pra poder. É que o imperial vai sair. Tá, tá, tá. Não, não, não. Mas agora, você tá, pô, só simplesmente. Ó. Mano, ele é muito forte, rapazes! Nossa, o diabê é muito massa! Mano, de verdade, agora eu tô aí, japonês, agora. Pô, japonês, não tava desse jeito, velho. Eu não consegui nem brincar, agora eu tô conseguindo, japonês. Aí, eu tô aí. Tá acabando a garantia, não, japonês. Ó, viado, suspensão. Viado, você é nervoso. Agora ficou top, hein, mano? Ó, rapaziada, agora ficou top, carrinho aí. Ó. Ó, os moleque dele vai acabar agora. Ai, Léo! Bateu a frente, aqui no chato. Desliga, desliga, desliga. Vamos desligar, onde que desliga? Léo do céu, mano. Japonês, gostei, era isso que eu queria. Eu queria pagar caro pra isso. Isso, agora sim. Nossa, japonês, é top agora? Não, agora, meu amigo, você é japonês, meu amigo, tem garantia, tudo seguro, ficou metade do carro para trás. Mano do céu, brabíssimo agora. Eu levei meus brinquedos pra consertar, um já saiu consertado, o outro quebrou na hora e um vai ficar agora mesmo. Você gostou? Agora eu vou fazer aquele vídeo nervoso, deixando meus amigos andar, porque agora vai pegar, né, japonês? Se não pegar, só dá uma apertadinha ali, mano. Só dá um... Depois manda um... Não, o jeito tá regulado aí, pode ir andar. Só coloca a gasolina, dá aquela sopinha pra enchear. Isso, pra dar a primeira partida. E top. Isso aí, já fazia, mano. É isso, mano. Meus brinquedos aí agora arrumou. Tomara que ele tá estragado nessa última batida que eu não testei. É que não estragou. É estragou não, mas isso só é bolha. Não é bolha, mano. De verdade, né? Ué, você viu que você ia dar um drift, mano. Sai, dá pra fazer. Aquelezinho. Nossa, gostei, mano. E é forte, eu quero testar ele agora, sabe aonde? Na rua. Ele não engatou nem segundas. Ele não engatou a segunda, né? Caraca. Não, ele ficou salando, mano. Não, ele tem que ir pra ele ir pro autódromo, mano. Tem duas, não acha? É. Tem duas? É, mano. É muito forte, velho. Rapaziada, então, mano. Esse aqui é o meu carrinho de drift. Eu sabia que ele era potente, mas eu não consegui fazer ele andar. Agora eu consegui. Mas aí, japonês, amanhã eu volto aí pegar o barco. E... E eu vou deixar meus amigos andarem agora com esse. E amanhã eles andam com o barco daí. E a gente pede o drift também, que você acabou de arrumar e estragar. É, também. Pô, essas rodinhas você não tem pra drift, não? Tem também. Tem? Rapaziada, vou comprar essas rodinhas então pra fazer drift com carrinho de gasolina, mano. Porque... Fazendo asfalto, né? Aqui faz, mas no asfalto vai... O Liso faz esse pneu. Aí, pra asfalto, você tem que colocar o... Esse daqui é seu super-corsa? Esse daqui é seu super-corsa. Agora é seu super-corsa. É, quem entendeu, entendeu. Quem é das antigas. Mano, então é isso, rapaziada. Vou levar esse brinquedo pra casa, vou mostrar pros moleque lá. Partiu, mano. Bom, rapaziada, cheguei aqui em casa já, mano. Questão de segundos. Quero mostrar pra vocês o que eu comprei, mano. Coronado, joga na minha. Mano, eu comprei pro meu carrinho de drift, que agora está funcionando. Eu já vi. Eu também. Se liga. Que que é isso? Rodas de drift. 18? Mano, de verdade. Comprei quatro... Volante. Quatro par de rodas e eu vou trocar... Dois par de rodas. E eu vou... Hã? Dois par. Dois par. Não, é quatro. Um, dois, três, quatro. Dois par. Um par significa dois. Não, não, moleque. Por isso, quando eu compro um par, vem dois. Agora eu comprei quatro par, vem quatro. Ei! Nossa! Uma semana quando eu não ia ficar burro também, velho. Vou só pra ver. Se liga, mano. Rapaziada, vamos ver. Ah, que surto, velho. Nossa. Chega a explodir, velho. Tá porra. Vamos ver se agora vai funcionar, mano. O japonês deixou certinho. Não está acelerando. Não? Mentira. Ah, você falou que estava funcionando. Ah, não. Não, mas tem que dar uma sopria, não tem? Não, não. Está funcionando agora. Não, 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 não. Aí, agora foi. Coloca a boneca, né? Não, não, não. Mano, agora, rapaziada, vai funcionar. Lembra quando eu vim aqui e não funcionou? Vai. Você não estava aqui, você não estava lá mais, você é vagabundo. Ah, é? Olha eu segurando a câmera aqui, ó. Tem que trabalhar no teu lugar. Vagabundo não é trabalhar. Agora não funciona mais. Não tem galantia. Se liga. Nossa. Chegou a sair a carcasa do bagulho. Você viu agora? Por que é que eles estão rápidos? Por que é que eles estão rápidos? Por que é que eles estão rápidos? Você não é um carrinho, um foguete? Mano, que bagulho. Agora não está desligando mais. Cadê as travas? Segura. Olha o cheirinho, ó. Aqui não tem nem pista para isso. Piso do gasol. Você sabia que ele é bem acoplado com vape? Com vape? Aham. Adora, vou filmar esse carrinho. Tem travas. Tem travas. Deixa eu fumar ele. Tá assim. Coronado. Vira aqui. Você está adorando. Será que caiu? Mano. Vamos colocar as travinhas. Vamos colocar as travinhas? Mano, rapaziada. Eu fiquei encerro. Ai. Mano, agora o carrinho, rapaziada, ficou nervoso. Desliga, ó. Mano do céu. Coloca a trava, coloca a trava. Nossa, o bagulho é muito rápido. O bagulho é muito, muito brabo. Quanto que pega por hora esse aí? Mano, eu quero saber. Eu só estou indo em uma marcha ainda, mano. Em uma marcha. Nossa, então. Tem mais um monte. Se colocar duas asas, ele voa, então. Olha, igual moto, ó. Igualzinho, só que carro, né? É. Mano, eu pula. Ele parece que é desengonçado. Tipo, ou eu sei que não está coisando aí. Não, eu não sei dirigir muito. Ele está assim, ó. Eu dirijo a primeira vez agora. Chama. Mano, imagine um racha entre esse carrinho e o Jaguar, mano. Ou o Camara. A verdade é engraçada. Caramba, e nós temos com o pneu de tribo. Nossa, é muito forte. E era assim que acontecia toda vez que eu brincava. Acabou a bateria. Gasolina. De verdade, é atageada. Boa gasolina. Eu acho que acabou a gasolina também. Nada, nada. É, ela vai muito rápido, mas agora. Foi. Quebrou o front-lip. Quebrou o front-lip. Igual no Z, mano. Igual, mano. Por que meus carros tudo quebra, velho? Acabei de tirar do... Ah, tá quente pra caralho, viado. Nossa. Que medo. É até um suador agora. É até um suador. Ô, pai, mano. Queimou o dedo aí. É nervoso. É nervoso, mano. O dedo, o dedo. O pneu é de Zip. O dedo, não. Não, esse aqui é de borracha. Aperta, Dani. Tá, beleza. E o outro? Olha o outro, mano. É de... Drift. De drift, mano. Mas é mesmo? É, ó. É duro. Ah, ele é duro. Ele escapa, tá ligado? Aí ele vai rodar, avança. Vai rodar. Meu Deus do céu. Olha aqui embaixo, rapaziada. Olha isso aqui, mano. Raspou o kit. Raspou o kit. Mas agora, mano, nosso carrinho tá funcionando, rapaziada. Mano, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Meus brinquedos quebrou, mas eu vou arrumar e vou voltar a andar, tá ligado? E quando você vai deixar seus amigos dar uma volta? Quando você estiver carteira de casa. Mano, então é isso. Vou deixando o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. E, mano, agora o próximo vídeo do 0 a 100 com ele. Ou um racha. Ou deixando meus amigos andar, porque, mano... É mesmo. Isso aqui, velho, é louco, mano. Coronado. Safado. Plota ele igual o meu Jaguar. Eu ploto. Você pensou? Vai ficar igualzinho. Vai ficar a minha miniatura. Porque ele parece um formato, né? Ele não parece o formato de Jaguar? Não parece, verdade. Tirar toda essa parte amarela, plotar de laranja e colocar a sachinha preta. Nossa. Vou fazer a miniatura do meu Jaguar nesse carrinho aqui, mano. E aí? Vocês querem? Ah, o que vocês querem fazer? Eu vou pagar bem pouco pra isso, Coronado. Ah, tá, tá. Eu adoro, eu vou pagar de grade. Mano, vê se você consegue. Não, tranquilo. Hoje. Brabíssimo? Brabíssimo, igualzinho. Vai cargar o... Aí, que... Moleque! Ah, sabe o que é isso aqui? É o motor. Mano, eu vou deixar o vídeo por aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu. Ah, que susto! Eu quero brincar. Não vai, só no próximo vídeo. Valeu. Falou. Você viu? Não, eu não quero ver também. Só no próximo vídeo. Fui. Fui. Não, eu não quero ver também.